Dê um significado empoderador. Como assim? Dê um significado empoderador, Gi? Entendi, é nada. Muitas pessoas não têm o que eu chamo de efeito UAU falando diante de um público, porque quando vem a oportunidade, ela dá um significado limitante pra ela mesma. Exemplo, ai meu Deus do céu, vou ser avaliado que é que vão pensar de mim. E se alguém não gostar de mim? O significado que ela já atribui é um significado negativo. Dê um significado empoderador pra você mesmo. Essa é uma oportunidade de você se mostrar. Essa é uma oportunidade de você mostrar o profissional que você é. A pessoa que você é. Mas, Gi, quando eu vou falar em público, as pessoas vão me analisar. Que maravilha que elas vão te analisar. E que te avaliem mesmo. Porque é a chance que você tem de mostrar quem você verdadeiramente é e as pessoas se encantarem com você. Delas falarem, meu Deus, que profissional é esse? Eu quero mais. Meu Deus, me encantei com o produto, com o serviço dessa pessoa. Eu quero saber mais. Pare de atribuir um significado limitante. Um significado que te prende. Um significado que mina a sua energia. E passe a atribuir um significado empoderador. Falar em público é sim uma grande oportunidade de você mostrar quem você é. E tudo bem você ser analisado, avaliado. Que você seja avaliado. Porque daí as pessoas vão descobrir o potencial que você tem. As pessoas vão descobrir, como eu gosto de falar, a sua uauzice interior. E isso é o quê? Isso é maravilhoso. Ah, isso é realmente uau. Então, pare de atribuir significados limitantes. E atribua significados empoderadores. E atribuir significados empoderadores. E atribuir significados empoderadores. E atribuir significados empoderadores. E atribuir significados empoderadores.